Olha o cérebro que fica risco O peixinho é novo, ele põe a mão perto e a mão do peixão Mas a carinha é quem ensina, né? Com todos Com todos? A mãozinha, Rayane, então Por exemplo, citar os dois assim Citar os dois assim Aí não tem jeito Por exemplo, levar a mão naquele